E duas clínicas terapêuticas de Pirapózinho, que fica na região de Presidente Prudente, decidiram encerrar as atividades depois de uma recomendação feita pelo Ministério Público. As duas empresas já tinham sido alvo de investigação da polícia por causa de cárcere privado. O Lucas Piccolo chega agora com esse destaque pra gente. Oi, Lucas, bom dia. Quais são suas informações deste caso? Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Primeiro Impacto Interior. Essa operação policial foi realizada no mês de maio, no dia 22 de maio, pra ser mais exato, pouco mais de um mês, levou o nome de Operação Freedom. Ela começou depois de uma denúncia de algumas pessoas que se denunciaram de maneira anônima, essas duas empresas, dizendo então que elas estavam tendo comportamentos ilegais, mantendo as pessoas de maneira obrigatória dentro da clínica. A ação foi realizada pela Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo. As autoridades então foram até essas duas clínicas, conversaram com alguns pacientes e realmente foi identificado aí que as pessoas, por muitos dias, ficavam sem alimentação correta, sem hidratação correta, ficavam dias sem ter acesso à água e eram mantidas também trancadas dentro dos quartos por diversas vezes. Por exemplo, o dia amanhecia e os proprietários e funcionários dessas duas clínicas não destrancavam as portas, essas pessoas ficavam trancadas, trancadas dentro dos cômodos de maneira involuntária. Naquela data, dia 22 de maio, foram oito pessoas que foram presas pelos crimes de sequestros, maus tratos e também cárcere privado. Atualmente, sete dessas pessoas já foram soltas sob medidas cautelosas, apenas um suspeito de ter envolvimento nesses três crimes, apenas esse oitavo suspeito segue preso por conta dos antecedentes criminais que ele já possuía. Depois então dessa operação e dessas prisões, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez então um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta. Esse termo nada mais é do que um documento emitido pelo Ministério Público que faça ali então algumas orientações para empresas que estão tendo condutas ilegais perante o Código Penal, que era o caso dessas duas clínicas terapêuticas da cidade de Ipirapózinho. Nesse termo então de ajustamento de conduta, o Ministério Público recomendava o encerramento das atividades, também recomendou que esses pacientes que estavam passando por esses maltratos fossem devolvidos aos familiares responsáveis e também previa uma multa para essas duas clínicas. Uma das clínicas já aceitou os termos, já encerrou as atividades, já está tudo certo. A outra também já encerrou as atividades, mas está ajustando junto ao Ministério Público os últimos detalhes para realmente firmar esse Termo de Ajustamento de Conduta. O Ministério Público ainda alerta que só é legal que essas empresas, essas clínicas terapêuticas trabalhem em casos voluntários dos pacientes. Ou seja, se o paciente quiser entrar por vontade própria, se no meio do processo também ele quiser sair, ou se os parentes responsáveis quiserem que esse paciente saia da clínica, isso tem que ser feito. A clínica não pode obrigar ninguém a ficar ali dentro do espaço, até porque isso é crime de cárcere privado. E nesses dois casos, dessas duas clínicas também, além do cárcere privado, crime de sequestro e também de maus-tratos, Rodolfo. É, porque senão você vai lá para ser atendido, para se recuperar e acaba ficando preso, né? Acaba sendo uma prisão. Então o Ministério Público agora atuando nesse caso, a gente mostrou em maio também, quando teve a operação e agora o desfecho. A gente agora segue torcendo para que essas pessoas sejam transferidas para outros locais, para que elas realmente possam ter um atendimento digno e que elas se recuperem da forma correta, da forma que precisa ser, recebendo ali humanização, que é muito importante nesses casos. Lucas, obrigado aí pelas suas informações.